Já pensou se do nada chegasse uma Shinigami na sua casa? Falando que você tem que beijar uma garota em até 24 horas Senão você iria falecer Claro que você não pensou Ninguém pensa em um cenário possível desse Exceto os japoneses Nunca duvide da mente de um japa Pois é, exatamente isso que acontece com o Seiji Aino O protagonista do anime de hoje E eu realmente não estou zoando quando digo que é do nada Afinal, no primeiro e segundo do anime A Shinigami já tá na porta da casa do protagonista Aino, Seiji, beija alguém, senão você vai morrer Muito obrigado, hein? Mas não, é mais fácil eu morrer do que beijar alguém Ai, será que isso era um golpe? Tem um segundo pra palavrinha do senhor E assim ela invade a casa dele E começa a explicar sobre um Death Note que ela tem Que na real é um Kiss Note Onde se ela colocar o nome de duas pessoas lá Essas duas pessoas vão simplesmente se beijar na hora E nesse livro tem o nome do Prota Porém, sem um par especificado Esse nome é... Exatamente! Você precisa beijar alguém em até 24 horas Ou a morte virá... A mim! A você? Sim! Eu irei morrer! Eu não quero morrer! Você não se sente mal e deixa uma garota frágil morrer? Não! Se eu morrer eu vou puxar seu pé arrombado! Exatamente! Não é ele que vai morrer se não beijar uma garota E sim ela! Mas no final ele fica com dó e deixa ela entrar pra se explicar E assim ela começa a falar que ele só precisa beijar uma garota e já era Mas o Prota não acredita no livro dela E entende uma coisa totalmente errada Que ela tá com a libido na alta E na real quer beijar ele Ainda mais que a cada palavra que ela falava dava mais a entender que realmente era isso Até que ele não aguenta mais e beija ela E depois ela não tem nenhuma reação Só abre o livro e explica que ele entendeu tudo errado E na real ela precisava colocar o nome de duas pessoas no livro E aí sim essas duas pessoas vão se beijar Mas pra provar ela decide fazer isso na prática Eu vou colocar o nome do Lula e do Bolsonaro aqui Agora eu vou ligar a TV Ah! Cobre essa TV agora! E aí ela fala que na real ela ia colocar o nome de dois dubladores Mas sem querer errou o nome E colocou o do Prota E por isso agora ele precisa beijar alguém Lembrando que isso precisa acontecer em até 24 horas Pois se não acontecer Além de ela morrer O Prota vai ficar virgem pro resto da vida E assim eles vão até a escola Pra encontrar o par deles De cara o Prota já olha pra uma E bate o piripaque dos chaves Afinal era a visão de grandiosos airbag pulando Ah! Então essa é a menina que você quer beijar sem levar em conta a vontade dela? É você que tá me forçando! E de longe essa mina de cabelo vermelho Que se chama Akane Vê o Prota E sai correndo até ele Pra perguntar o que ele tá fazendo lá E ele fica todo preocupado Afinal tá com uma Shinigami estranha do lado dele Mas a Shinigami fala que usou uma técnica de invisibilidade E pra provar isso Ela vai até atrás da Akane E usa a famosa técnica da quinta série Abaixar o chardão do colega O único problema é que na real a Akane tava assim enxergando ela Quem é essa garota de cosplay? Ela consegue me ver! Você não disse que ela não conseguia te ver! Ah! Ora pois! Akane eu nem conheço essa menina Ela não é nada pra mim Como nada? Você até me beijou! E esse foi o maior erro da Shinigami Falar que já beijou o Prota Porque a Akane é apaixonada por ele E em um nível extremo eu diria Então você beijou essa garota? Beijou né? Vou te executar! Ahn? E aí a mina simplesmente puxa duas adagona do meio das costas Igual no GTA quando o Shidei puxava uma bazuca E não era simplesmente uma trollagem Ela realmente vai pra cima do Prota pra matar Mas a Shinigami entra na frente pra salvar ele Ufa! Não aconteceu nada! Como não aconteceu nada? E assim a Akane vai pra cima de novo O Prota pega a Shinigami pelo braço E dá o famoso vazares Até que chegam em um lugar seguro E começam a conversar Sobre talvez colocar o nome de outra garota Ao invés da Akane Porém ela com certeza iria atrás dessa menina Então melhor não E aí o Prota dá uma grandiosa ideia Colocar o nome da própria Shinigami Que é Guri No caderninho Afinal eles já tinham até se beijado E eu concordo totalmente com ele Pois ela também é imortal Então a Akane não poderia fazer nada com ela Só que é nesse exato momento Que ela leva uma apunhalada pelas costas E a Kami aparece em cima deles Te achei! Ela vai comer meu cu! Só que na real ela fala Que sabe que ele gosta dela há muito tempo E que com o tempo também começou a gostar dele Porém tava esperando ele se declarar pra ela Eu... Eu não sabia Eu devia ter me declarado antes disso tudo acontecer Ai no cu! A Akane-san Tem razão Mas agora você já beijou essa menina certo? É? Vamos à execução! E assim ela começa o espetáculo Porém na hora que ia dar merda Os dois se beijam Pois a Guri botou o nome dos dois no caderno E uma coisa que ela ainda não tinha falado Mas fala agora É que todos os casais formados pelo Kisnoach No final acabam se casando E interligados pra sempre Outra coisa é que na real A Guri não é uma Shinigami E sim um anjo E? E aquela roupa? É cosplay! Cosplay de Grilo! Ou seja Na realidade ela é um cupido A Akane fica toda velizona E tranquila com a Guri Já que ela veio pra juntar os dois Porém na realidade O que ela não esperava É que no final a Guri Beijasse o Prota de novo E ainda colocasse o nome dela junto Com o nome deles Formando assim o famoso Trisal A Akane novamente tenta passar peixeira no Prota Porém como o nome dos dois Agora está vinculado com o da Anja Então eles não podem mais morrer E assim no dia seguinte O Prota já é acordado com ela Beijando ele E não só isso Ela ainda faz alguma coisa Com toda a família dele Pra eles acharem que ela é parte da família Ei, você fez alguma coisa né? Claro que não! Só uma lavagem de lebrão! Você disse só! E agora ela também vai morar com ele Afinal é a nova namorada E ele não ganha só uma namorada não Também ganha um gato com a cara do Superman Que na realidade é só o anjo chefe da Guri E ele está lá pra dar algumas dicas pro novo Trisal E assim já cortamos para a escola Onde está todo mundo reunido Bom, bom dia! Que tal uma massagem interna? Ainda bem que ele é imortal Porque a mina não está pra brincadeira não Voltando ao assunto principal O anjo chefe está lá pra botar os três pra trabalhar Já que como eles estão vinculados com a Guri Eles agora são anjos temporários E vão ter que ajudar ela no trampo de unicazais Me recuso a ajudar sozinha aqui! Mas se não fizer vocês dois não vão poder se casar Ah, então eu ajudo, tá? Depois o Prota e a Guri vão pra uma escada Fazer... Sinceramente não sei porque eles estão numa escada Mas estão E além disso, do nada a Guri de novo Simplesmente dá um beijão nele Ué? Uma gosto de pica! É, é só impressão sua! O problema é que uma menina viu ele beijando a Guri E na escola ele meio que já está com uma fama De estar namorando uma Akane Ou seja, essa menina fica puta Achando que ele está traindo a Akane E pra se vingar Do nada ela resolve passar o furto no caderno do beijo O caderno! Guri ajuda! Ah tá não, come sargadinho demais! E assim o Prota vai procurar a menina E achar ela no telhado da escola Porém quando ele vai se aproximar Do nada o chão é cortado Fazendo ela cair do prédio Mas o Prota vai atrás E consegue salvar ela Caindo por baixo Já que ele é imortal Só que a posição que ele está agora É o pior cenário possível Pra Akane ver ele Ora, ora O que estão fazendo aí? Ai, amassando Mas é um galinha mesmo, hein? Conhece nesse som? Mas pô, é a trilha sonora do vilão E nessa distração A loirinha dá o golpe do Tanjiro E sai correndo Enquanto obviamente Akane vai atrás dela O Prota grita pra Guri Pra eles ir ajudar Porque né Akane não tem limite Mas quando eles chegam lá Já era tarde demais E ela dá uma peixeirada E por algum motivo É quebrada com uma espécie de escuta Em volta da loirinha Que de novo sai no Pinote Até que depois O Prota e a Guri Acham ela novamente Tentando escrever nomes no livro Porém desaparecendo Isso acontece porque Só um anjo pode escrever no livro Um humano normal não Então é aí Que ela começa a se explicar Que na real escutou a Guri E o Prota falando do caderno E que tem uma pessoa Que ela queria muito namorar Até que a Akane encontra eles Vivem no puro ódio Porém o Prota grita o nome dela Falando pra ela parar E ela para Simplesmente porque É a primeira vez Que ele usa o nome dela É, os Jopas são meio estranhos Mas tá bom Ah, o que eu faço Eu tô todo feliz A Akane sem pai O seu sentimento por ele Não é verdadeiro Seu pai que não é verdadeiro É aquele comprador de derby E meu amigo Na realidade Essa loirinha tá apaixonada Pela própria Akane E de longe O maior problema Não é nem esse E sim que na real Elas são irmãs E mesmo a Akane Recusando ela De todas as formas possíveis Afinal elas são irmãs A Guri é uma menina Muito gente boa E simplesmente Resolve colocar o nome dela No meio do caso Formando assim O casal carteto Agora eu quero ver Uma beijoquinha Vai ter que beijar Um de nós Pode ser o Hayama Tá na brisa loucona Com isso Não tem nem muita opção Ela tinha que beijar Um deles E por isso Acabei ficando com a Akane Já que ela mesmo Não ia liberar-se com o Prota E aí a loirinha Começa a correr Vindo pra cima da Akane Mas tropeça E cai de boca No Prota O que é isso? Foi só um acidente E assim Eu vou ficando por aqui Mas se tu curtiu Já sabe né Manda aquele like Pra nós E comenta alguma coisinha aí Valeu Falou